Esse mundo digital que nós vivemos, ele apresenta uma realidade que não é mais apenas uma mera cópia da realidade. O mundo digital, ele torna possível a criação de novas identidades, de novos engajamentos, o que Pierre Lévy chama de cybercultura nesse cyber espaço. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado com o mundo digital, porque ele também dita as nossas crenças, as formas de engajamentos, graças às manipulações de algoritmos que existem nesse meio. E aí eu quero te dar uma dica então de sempre ter cuidado em ser quem você quer ser no mundo digital, porque o quem você é no mundo digital não é tão espontâneo e voluntário como você pensa, já que as corporações, elas estão por trás da organização desse cyber espaço, desse mundo da internet. E aí E aí E aí E aí